Música Muito boa tarde, está começando mais um Partiu E sábado passado a gente esteve aqui em Crateus E hoje a gente continua em Crateus Só que diferentemente da semana passada Na companhia do Danilo Iremos conhecer o cânion aqui de Crateus Que me falaram que é um local assim incrível, é isso? É isso mesmo, com certeza nós vamos ter uma tarde maravilhosa Vamos passar por comunidades indígenas A comunidade ribeirinha de Biapaba, Oiticica, Curral de Pedra Vamos para o portal de entrada Cânion do Rio Potir Vamos ver sítios arqueológicos, sítios paleontológicos Vamos falar um pouco sobre geologia Que é a formação do cânion Também vamos ver a nossa fauna e flora endêmica do Bioma Caatinga E vamos navegar de caiaque no saudoso Rio Potir Então é isso, é um roteiro e tanto pela frente Vamos nessa porque o Partiu está só começando Vamos nessa Sábado passado no Partiu Crateus A gente visitou a Academia de Letras da cidade Conheceu a Casa de Artes e Cultura E eu peguei uma carona no trem da fantasia do Loro da Cruz É, também rolou uma trilha na reserva natural Serra das Almas E muita adrenalina num rapel de mais de 20 metros de altitude Agora, para a nossa aventura ficar completa Faltava conhecer o tão falado Cânion do Rio Potir E ficar 70 quilômetros da cidade Já chegando no Piauí E é para lá que a gente está indo Vamos nessa? No roteiro até o Cânion do Rio Potir A gente faz algumas paradas E a primeira delas é aqui na Ibiapaba Que na verdade é um distrito de Crateus Não é isso? Isso Ibiapaba é conhecida pela sua ferrovia de 1918 Ibiapaba na língua tupi-guarani significa Serra separada, partida Também é conhecida aqui na nossa região Pela ser uma comunidade ribeirinha muito conhecida É uma das últimas comunidades ribeirinhas aqui em torno da nossa região Consequentemente, Oiticica e o Cânion do Rio Potir Bom, o que pressiona também aqui é a estação de trem de 1918 E aqui, nesse local da Ibiapaba Ele marca o quilômetro 479 Vindo de Fortaleza até o distrito de Ibiapaba Passando por Crateus Essa linha ainda está trabalhando atualmente Em funcionamento Em funcionamento Tanto que tem alguns vagões aqui ainda Levando e trazendo material do Ceará para o Piauí E vice-versa Bom, e falando em trem Olha ele chegando aí Depois de conhecer a comunidade ribeirinha Ibiapaba A gente seguiu viagem Certo trecho do percurso A gente vem margeando a linha do trem Em alguns pontos a gente cruza pela linha do trem E também encontra pontes como essa aqui, ó Que tem um visual bastante curioso Daqui, como vocês podem ver A serra vem só até aqui, né Ela marca a passagem dos caçacos Que foram as pessoas que construíam a ferrovia Elas também arranchavam O que? Elas acampavam em torno da construção da ferrovia E em 1926 aconteceu o conflito armado em Crateus E foram, foi abortada a missão Foi cancelada a construção da ferrovia Devido a esses conflitos No caso foi a coluna Prestes? Isso, a coluna Prestes Em 1932 eles retornaram às atividades Como vocês podem ver Em alguns locais ainda tem esculpido a mão De picareta a rocha, né Para que a linha do trem desse passagem E fato interessante também É que ocorreu o falecimento de 5 mil pessoas Nessa região Dos caçacos Uma vez que eles faziam os poços artesianos Cavavam os poços na beira do rio Para coletar água limpa E o que aconteceu Que onde eles urinavam e defecavam Também era muito próximo desses olhos d'água Desses poços E aconteceu de ser contaminada a água Por febre de foide E aconteceu que morreram pessoas 5 mil pessoas Contaminadas pela água Das fezes e urinas humanas A gente está agora no distrito Oiticica E o que chama atenção aqui São essas construções A gente vê que tem um símbolo Da refesa, né Que eu acho que era O abrigo onde as pessoas Quando estavam construindo a estrada de ferro Ficavam durante a construção Eles se alojavam Eles se alojavam aqui E dependendo de se eles estavam indo Para o Piauí Ou para o Ceará Eles ficavam aqui Trocavam o maquinista, né E o que ia ficar por aqui Ficava Eles faziam Ali faziam o retorno do trem Aquela parte lá Retiraram o trilho Mas ali faziam o retorno do trem Para ele retornar Aqui tinha o prédio principal Da ferrovia da Oiticica De 1932 O distrito ele data de 1932 1932, isso, justamente E aqui nós temos ainda Um chafariz ainda da época Simbolizando essa passagem Muito importante Hoje em dia as casas Estão sendo ocupadas Por moradores daqui Da comunidade de Oiticica Bom, Tepe, agora nós vamos conhecer a Dona Belta Nasceu e se criou aqui na comunidade de Oiticica Boa tarde Boa tarde, Dona Belta Tudo bem? Prazer A gente pode conversar um pouquinho? Pode, sim Dá licença Você tá aqui um pedacinho Varanda boa aqui nessa casa A Dona Belta Ela contou pra mim que Nasceu aqui no distrito A vida toda foi aqui praticamente, né Sim Praticamente aqui Como que é a vida por aqui? É um pouco difícil a vida daqui Muito assim Dependioso assim A gente passar daqui pra ir Atrás de alguma coisa É muito difícil Muitos daqui Que nasceu e se criaram aqui Foram embora Por causa da dificuldade, né Estrada não temos, né Muito ruim a estar, né Que dois a três anos aí atrás Foi feita ela Mas agora já tá muito estragada É isso Essas casas que tem aqui Eram casas dos engenheiros Dos trabalhadores Da construção da linha férrea? Isso São antigos Refésia elas Hoje algumas delas são habitadas, né Ou todas elas são habitadas? Não Não todas são habitadas Mas muitas delas são habitadas Por pessoas daqui mesmo Chegaram e ficaram nas casas? Isso E a antiga Refésia não se importava assim Porque as casas Eles foram sair daqui, né As pessoas foram transmitidas pra outro lugar Aí ficou desabitada as casas Aí tinha muitas pessoas que não tinham casa E aí Você habitou nela E elas não Ele não importa, né Ele não briga Porque ninguém mora Eles acham que As pessoas Se responsáveis Andam pela casa E Tendo cuidado com elas Pra não deixar Se acabar Eles não ligam muito, né Não se importam com isso Obrigado por esse papo aqui E falar um pouquinho aqui Da vida do Distrito Oiticica Tá bom Obrigado também Dizendo Bom, a gente tá chegando agora Aqui no cemitério do Distrito Oiticica Como o Danilo falou É o cemitério da comunidade do Distrito Mas também Alguns caçacos foram enterrados aqui, né Isso, é verdade Aqui, como eram 5 mil pessoas mortas, né Algumas pessoas tinham familiares Aqui na redondeza Então algumas pessoas foram enterradas aqui nesse cemitério Como eu falei, são 5 mil pessoas Muitas foram enterradas como indigentes, né Muita gente construiu na ferrovia Uns não tinham parentes Outros tinham Os que tinham parentes Tem uma cruz simbolizando E mostrando a data de nascimento O falecimento E consequentemente o nome da pessoa A gente chegou nessa região aqui Que tem uma vegetação de carrasco aqui em volta Com lajeiro Com cactos, né Plantas Dêmicas do carrasco, né Que são plantas Baixas, pequenas De raízes curtas Pois é, e logo aqui a gente encontra Alguns dos registros Que o Danilo falou que a gente encontraria no percurso E um deles é esse aqui na rocha, né É, Tepe Eu costumo dizer que isso aqui é como se fosse a placa Você chegou num sítio arqueológico Eu costumo dizer para os visitantes Para os estudiosos que venham a querer conhecer Esse aqui é uma gravura rupestre Que praticamente ela está apontando para um sítio Que nós vamos ver aqui na sequência E aqui, ó Onde tem essas pedras circulando São várias gravuras, né Sim, Tepe E você pode observar que, como eu falei ali Ali é só um indicativo do que a gente Dessa grande amostra, né Não só aqui, mas toda aqui Para o lado direito, para o lado esquerdo Tem bastante gravuras rupestre Tanto assim, como nas encostas do rio, né No cânion Eu costumo colocar Toda vez que eu venho aqui com o estudo Ou a pesquisa, ou a trabalho Ou a turismo Eu coloco e peço aos visitantes Para que ajudem também a preservar Uma vez que a única preservação que está tendo aqui É essas pedras protegendo isso Seria interessante que tivesse uma estrutura melhor Mas, no decorrer dos meus três anos e meio Eu estou de pedra em pedra Que a gente vai construindo uma proteção natural Nesse sítio maravilhoso E muito importante para a nossa região A gente está observando bem, ó São várias gravuras, ó De várias formas A gente não sabe o que significa Mas é impressionante a quantidade E a gente vê que é uma forma de comunicação da época, né E causa curiosidade, né São desenhos individuais E com desenhos, formas diferentes De gravuras Que não chega a semelhar com nada Que a gente, pelo menos de hoje em dia A gente possa, né, se comparar Aqui vocês podem observar um fato bem interessante Aqui A gente está vendo todas essas marcações aqui no chão Elas têm aproximadamente 360 milhões de anos atrás Pois é, gente 360 milhões de anos atrás Isso, segundo alguns estudos Algumas informações que a gente adquiriu É que aqui era o fundo de uma grande lagoa Consequentemente, existiam animais, né Rastejantes, peixes, enfim Então o que acontece aqui São os icnofósseis Que são rastros fossilizados de animais Que rastejavam no fundo dessa grande lagoa O nome desses animais são os trilobitas E o icnofóssil É o rastro fossilizado desses animais Vamos falar do rio agora Que a gente veio para encontrar o rio Poti E ele já está aqui do lado A gente vê esse cânion aqui Olha o tamanho dessa parede E lá embaixo O rio Poti Se você se aproximar mais Vai ter uma imagem da extensão do rio Que vale a pena conferir Vamos lá na beira do cânion Bom, a chuva Não para, mas Por isso que é bom ter uma teça redobrada Porque as pedras ficam mais escorregadiz Rio Poti Rio Poti Dá para ter uma ideia da extensão dele Que vai Tem aquela curva lá É uma belezura Chegamos no rio Poti No cânion do rio Poti Daqui a gente parte para o intervalo No próximo bloco a gente vai remar nas águas do rio Poti Partiu, volta já Partiu, dá de volta No bloco anterior Vocês acompanharam nossa aventura Para chegar até o rio Poti Aqui em Crateus Passamos por distritos Encontramos registros rupestres Tudo isso embaixo de chuva Bom, agora a gente está Nas margens do rio Poti E agora descer o caiaque Para finalmente remar nas águas do rio Poti Aqui no cânion de Crateus Agora descer O caiaque, né Partiu Para todo prazer Tem um certo sacrifício, né Depois de descer o caiaque Agora colocar ele na água Vamos lá Música 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 Galera, ó, sensação incrível remar aqui no Cânion do Ripoti. Nunca imaginei que aqui no Ceará tivesse um pico como esse, logo em Clateus, cara. Acho que muita gente também nem imaginava que aqui tinha um local como esse para remar. Com esse visual, poxa, sensacional, recomendadíssimo. Danilo aqui, ó, deu maior força pra gente. Foi difícil chegar aqui, vocês viram, né? Foi o maior perrengue, mas valeu a pena todo esse forço. Pegamos chuva, pegamos estrada, pegamos lama, mas ó, tamo aqui, rapaz! Bom, a gente remanda aqui no Rio Poti. Encontrei esse rapaz aqui, tudo bem? Como você chama? Messias. Esse aqui é o Messias, ele mora aqui na região? Moro. Aí tava pescando por aqui? Isso. Pesqueu alguma coisa? Não, não pesquei nada agora, um segundo dia não. Nada, não deu certo não? Não. Mas aí tá só se refrescando? É, a gente bota um galão à noite, aí eu botei e deixei, né? Aí de dia, às vezes, a gente dá uma olhada, porque se pegar algum peixe aí, você vem só, amanhã tá podido. Aí pode morrer. Entendi. Mas aí a gente tem que dar uma conferida. Ô, me fala uma coisa, o senhor tá tocando o chão aí? Não. Tá só boiando, né? Ixi, aqui tá tocando o pé no chão aqui. Aqui não tem nenhum lugar que você topa o pé no chão. É fundo assim. E o que é que tem por aqui de peixe? A espécie que eu conheço aqui tem o tilapo, o tucunaré, o matão e piranha, pirandela, piranha, dourada. O senhor não tem medo de estar aí, você fica morrido por uma piranha, não? Não. Na água, fundo, ela não ataca. Ah, é? Jacaré tem por aqui? Não. O senhor não tem medo, não? Não, não tem medo, eu peço sozinho aqui toda hora. É mesmo? Faz corajoso o cabo, hein? Bom, esse trecho aqui é um dos lugares mais sensacionais do cânion, né? Que é onde tem as paredes laterais mais altas, né? Também a largura dele é bem mais ampla, né? Aqui. E mais fundo também, cara. Mais fundo também? Isso. Quanto mais íngue, quanto maior o paredão, mais profundo ele é. Ah, é? Tem isso? E ainda existe a situação que as pedras que tinham aqui fazendo essa junção, elas estão todas submersas. Inclusive, está aqui uma no seu lado que há pouco tempo, né? Uns 50, 100 anos, ela caiu ainda, está exposta a metade dela, né? Mas não é interessante estar aqui quando acontece um fenômeno desse natural, né? Definitivamente, o Ceará possui picos incríveis. Mas a sensação de remar no cânion do Rio Poti é indescritível. A beleza e a energia do lugar compensa todo o esforço que foi para chegar até aqui. E aí, ficou afim de conhecer Crateus? Bom, a minha dica de hospedagem para se hospedar bem, com conforto, é esse hotel aqui, ó. Dá só uma olhada no conforto que você encontra aqui em Crateus. Vamos conhecer melhor? Danilo, que aventura é essa, hein, cara? Show de bola, gente. Foi um dia bem produtivo, corrido e com muita aventura, né? Teve um tempo com chuva, outro tempo com sol. Conseguimos fazer nossas atividades, que foram bem aventureiras, né? Conseguimos navegar de caiaque, conhecer sítios arqueológicos, sítios paleontológicos, as comunidades ribeirinhas de Oiticica e Biapaba. E estamos aí, gente. Quem quiser conhecer aqui a Ecotua de Venture e fazer aqui os passeios para o Kenner, é só falar comigo, Danilo, aqui, da Ecotua de Venture, Sertão de Crateus, YouTube, Instagram e Facebook. Esse cara aqui conhece tudo, rapaz. Ó, nosso programa está acabando, mas antes de encerrar, vamos ver quem mandou foto para o nosso WhatsApp. Você não partiu. O Júnior esteve com a família toda em Canoa Quebrada. Priscila, Vitor e a Pequena Lara no Porto das Dunas. Célia e Amanda no passeio pela Orla de Fortaleza. Fagner e Camila na Praia de Barro Preto. Diego mandou foto com o filhote João Lucas em Fortaleza. Carlinho Henrique mandou foto direto de Aratua. A Eliane passou o carnaval com uma turma de amigos em Caraizinho de Amontada e mandou foto para a gente direto do Rio Aracatiaçu. Jenilson, Brenna, Valdelice e Francisco em Ilha Bela, Guaiúba. Cleitiana mandou foto direto de Majorlândia em Aracati. A Arilane esteve na Praia do Madeiro no Rio Grande do Norte e mandou foto para a gente. Gabriela, Alba e Célio no Muro de Berlim na Alemanha. E a galera do Camping dos Primos passou o carnaval na Praia de Pipa no Rio Grande do Norte e mandou foto para a gente. Está aí, está afim de que todo mundo veja a sua foto? Então manda para o nosso WhatsApp, está aí na sua tela e mande quantas fotos você quiser. Vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo sábado com mais um Partiu. Tchau! Valeu! Tchau! 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 Tchau!